Que vem lá de Santo Amaro, um camarada gente fina, sempre que eu convido ele participa do programa Um camarada que compõe, que canta, que tem uma criatividade incrível E eu peço uma salva de palmas para ele, o popular, o meu amigo José Amaro Uma salva de palmas para ele Estou aqui desde o nosso adeus, ontem que ainda poderei ser teu Não acharás lugar melhor que o nosso, nem acharás alguém melhor que eu Nossa morada em plena desordem, cada momento está a te esperar Meu violão até por fim ficou mudo, nossa canção já não tem conteúdo Outres meu amor, porque meu coração já não suporta mais viver na solidão Outres meu amor, porque meu coração já não suporta mais viver na solidão Até as flores do nosso jardim Viveram enquanto viveste pra mim Meu pensamento se foi pelos ares Paguei no céu apesar dos pesares Da vida louca e tão agitada Das flores mortas, das flores mortas, das esperanças frustradas Voltes meu amor, porque meu coração já não suporta mais viver na solidão Eu não sei se você, eu não sei se você, eu não sei se você Vem, vamos comigo, crescer com o tempo Usar de bom senso e melhores ações Preservar as plantas E a cada criança Demos a esperança De mil sensações Vem, vamos comigo Vem ser meu amigo Porque não faz mal O amigo a mais Cuidemos o amor E nunca da guerra Façamos a terra Jardim dos animais Vem, vamos em frente Erguer nossas cabeças E provocar o prazer De um sorriso a mais Viver nossa fé De modo que ela cresça Que tudo aconteça Num clima de paz Cuidemos da vida Cultivando a flor Curtindo a natureza A paz e o amor Praticando o bem Para não sofrer Deixemos que ele brote E você crescer A paz e ou seja Padre and raite Tchau Deixemos que ele brote A paz e o amor Você não viu quando entrou na minha vida Com esse gosto de carícia e amor Fui penetrando facilmente no meu peito Com esse jeito envolvente sedutou E ao penetrar nesse meu mundo sem pedir Me seduziu, me apaixonei, não resisti Me entreguei em suas mãos e sou feliz Porque você é tudo o que eu sempre quis Agora sei que eu estou te amando mais que antes O nosso amor aumenta cada instante Em que nos afagamos a sonhar E a vida inteira Exista esse sonho tão bonito Doando-nos prazer tão infinito Alimentando a seite de amar Agora sei que eu estou te amando mais que antes O nosso amor aumenta cada instante Mais uma salva de palmas pra ele O popular, o incrível dinâmico José Amaro Ô José Amaro, quando é que você começou a cantar Amar a música? É, os 15 anos de idade Nessa faixa aí, 12, 13, 14, 15 Entende? Com 16 anos eu já pegava um violão E já fazia minhas composições Comecei a compor com 16 anos E aí o pessoal, José Amaro José Amaro, você canta bem Vai em frente Tinha muita gente Tinha muita gente apoiando? Apoiava sim, apoiava A gente cantava em lanchonete Bar, circo Tive sempre o apoio das pessoas Graças a Deus Olha meu amigo José Amaro Eu venho tocando Divulgando as suas canções Na Rádio Triana Rádio Triana Online Onde eu estou as segundas, quartas e sextas Das 10h ao meio-dia Fazendo um programa flashback Música dos anos 60, 70 E também da atualidade E toco lá sempre o José Amaro Hein José Amaro? Estou sempre ligadinho da programação Que vai das 10h ao meio-dia Segunda, quarta e sextas-feiras É, José Amaro está ligado na programação Sempre pedindo a canção Que ele está divulgando Que ele está trabalhando José Amaro, muito obrigado pela sua presença Eu que te agradeço Muito obrigado Vou deixar aqui mais uma vez Minhas redes sociais Youtube, Spotify e Facebook José Amaro Está em todas as plataformas digitais E no Instagram Arroba O Oficial Amaro É isso mesmo José Amaro Aproveitando e divulgando Nas várias redes sociais Deus que abençoe a sua carreira Muito obrigado Pelo convite Mais uma vez Mais uma vez Estamos aqui e estaremos Muito obrigado pela presença E vou te chamar mais vezes Está legal Está bom José Amaro? Mais uma salva de palmas Aí para o José Amaro Quero Aplausos Aplausos Grame